E aí meus guerreiros, beleza? É o Sensei DC que trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E galera, vou responder aqui algumas dúvidas com relação a portáteis. Muita gente, vou falar muito também, exagero, mas algumas pessoas me perguntam se eu vou comprar portátil X, se vale a pena, se eu vou investir nesse aparelho, se ele é melhor do que os que eu já tenho, se não é. Até porque eu tenho feito vídeos desses portáteis que eu tenho. E na realidade é só três. E por que essas pessoas me perguntam isso? Porque elas querem que eu faça uma análise decente, sem ser uma análise comprada, que é o que acontece com a maioria dos youtubers. E eu não tiro a razão, porque, por exemplo, a Abernick patrocina diversos youtubers. Então ela lança um RG35 alguma coisa, né? Eu até achei, o Ripacarece que deu o gatilho para mim já fazer esse vídeo, foi o Paulo Silva, né? Ele perguntou se eu vou comprar um Abernick RG35XX. Eu já nem sabia o que era isso, porque, tipo, deve ser algum outro RG35, alguma coisa, que ele não sabe qual o final do número. E não é que existe o XX, provavelmente daqui a pouco eles inventam o YY, porque está sem número, cara. Os caras começam a inventar moda e começam a colocar outros números. Porque, assim, se a gente parar para pensar e ser sensato, esses portáteis chinês, principalmente o Abernick, muitos ali são parecidos com outros. Às vezes ela lança um agora, igual ela lançou esse, que, por exemplo, o 351, já tem o 351, cara. Que tem até um analógico. Por que você vai pegar um RG35XX? Se tem o RG351V, ainda tem também o... Aí, se você não agrada da vertical, você pode pegar o 351P, tem o 351M, e tendo pouca diferença de tamanho, né? As colocam um milímetro a mais ali, dois, três aqui, só para falar que mudou. Enfim, esses outros consoles também são mais caros do que o RG35XX. E aí até ele falou que o pessoal está chamando de matador de Miomini. Os vídeos do YouTube é tão tendencioso, galera, que, tipo, eu achei que era o... ele está falando do RG353, né? Que também não tem muito tempo que saiu, o 353V. Que eu fui procurar no YouTube, tinha Miomini versus RG353V. Fiquei, gente, olha como é tendencioso esses vídeos, porque, tipo, não tem nada a ver um aparelho com o outro. Até os preços, um é quase dobro do preço, o outro é menor, só acaba ficando o mesmo preço porque acaba o estoque, a galera quer vender pelo mesmo preço, mas a proposta é diferente. Mas já respondendo, né? Talvez algumas outras pessoas tenham essa dúvida, eu respondi ele lá. O RG35XX roda até PS1 também, igual o Miomini, né? Apesar dele ter um hardware, se eu não me engano, ele tem 256 MB de RAM, enquanto o Miomini tem 128, mas a comunidade, né? O sistema do Miomini já era bom, a comunidade deixou melhor, então você consegue rodar muito bem ali jogos até PS1 e sem contar vários portes. Enquanto a partida do RG35XX, é tamanho, cara. Ele tem o mesmo tamanho, praticamente, eu acho que do 353V. Então acaba, assim, apesar de ambos terem a mesma proposta para rodar jogos, visualmente eles parecerem com um Game Boy, um é bem menor do que o outro, né? Que já foge um pouco do conceito de você botar no bolso. O console com a case ainda é menor do que o RG35XX. Consequentemente, é claro que o RG35XX você vai ter uma ergonomia melhor para controle, porque ele é um pouco maior, né? Coisa que o Miomini atrapalha um pouco, mas aí foge um pouco da premissa do Miomini, que é um mini portátil. Se a gente for falar em comparação mesmo, em questão de tamanho, né? No geral, com o Miomini, a gente teria que comparar, e que já foi, tem vários vídeos aí interessantes, do RG280V, que aparentemente não deu muito certo. Por curiosidade, o Abernick tem até o RG300, que esse sim, ele tem praticamente o tamanho do Miomini, só que com árdule capado e até mais caro do que esse novo RG3XX que ela fez aí, o RG35XX, ela tá até confundindo tudo já essa voz, a baralhada de console que você vai ver lá na loja dela. Então, respondendo essa pergunta, né? Vamos aqui, porque o que interessa, o que eu quero falar, por que eu tenho esses aparelhos? Vamos começar, né? O canal, ele não é voltado, pra quem está seguindo o canal, vê aí direto, ele não é voltado especificamente pra aparelhos portáteis. No meu canal, eu comecei ele como hobby, né? Hoje eu faço ele meio que hobby trabalho, porque graças a Deus eu tô tendo uma renda estável. Todo mês eu consigo receber pelo YouTube. Então eu venho aqui, coloco três vídeos pelo menos por semana, gasto aí umas... até umas dez horas por semana nesse canal. Depois eu vou até falar sobre isso, né? Eu larguei o meu trabalho, porque hoje eu tenho uma renda do canal e renda de um site. Que eu ganho muito mais do que trabalhando aqui pra alguém e trabalhando menos, pelo menos pra mim, né? Eu vejo uma progressão nessa renda. Graças a Deus. Então, geralmente eu compro coisas que eu gosto e faço vídeo dessas coisas. E o que acontece é que eu acho portátil da hora. Eu agronegócio, eu gosto de console, independente. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho mais de dez videogames aqui em casa. Mas eu compro só se eu vejo uma oportunidade, de um preço legal. Por exemplo, dos chineses, né? Eu tinha o PSP original e o Deslite. E o GBA, os três original. E aí, dos chineses, eu não tinha interesse em comprar nenhum da China novo. Até que o meu primo, tanto o canal dele, Joãozinho Mobile, ele até mostra a questão de emulação no Android, ele tava com o X18S, ele me passou no preço bom, preço de 600 reais. Eu não pago e não pagaria nesse X18S branco os 900. Principalmente por causa desse problema do R3-L3. Ele já não tem um processador potente. Apesar dele ser um dos mais potentes em relação a preço do mercado. Por exemplo, saiu o... Acho que é o Retroid Pocket 3 Plus. Que é o mesmo processador. Só tem a ergonomia diferente ali e tal. E saiu aí o Black do X18S, que agora tem o R3-L3, que conserta isso. Porque é chato. Uma coisa que eu gosto de jogar é stream. V-stream. Você que fica reconfigurando o botão, é chato. Eu não pagaria os 900. Mas os 600 foi um preço bom. Pelo preço que eu paguei 600, é legal o aparelho. Se for comprar novo, eu recomendo o X18S Black agora. Se for comprar usado, o X18S branco só vale... Eu só compraria ele usado de 600 para baixo. Eu não dou mais que isso. Só que para emulação, o processador dele é mais fraco, cara. Mais fraco do que um celular mediano aí. Por exemplo, ele tem a potência de um Snapdragon 680. Se você garimpar bem, você acha um Snapdragon 680 por 400, 500 reais usado. Você consegue um Snapdragon 835, 845, garimpando bem até 800 reais usado. Que é muito mais potente do que o X18S. Muito mais potente de qualquer console chinesa. E aí você vai estar bem servido, rodando PS2. Não aquela porra cagada que você tem que ficar configurando, achando. Ah, tem que configurar assim. Ah, mas o negócio que tem botão. Cara, você bota um Razer Kish. Caso você queira algo assim que fica parecido com o console. Você bota o Razer Kish. Você bota um GameSun X2, X3. Você compra e usa na faixa de uns 250, 300 reais. Fica melhor do que qualquer console aí, cara. Você vai ter praticamente... Por exemplo, você pega um 845. Vamos pegar 1.200 reais. Vamos dizer que você tem... Talvez até com 1.000 você consiga. Você garimpa um 845 mais um GameSun X2 ou um Razer Kish. Você tá com um console aí... Lógico que você vai usar aí só pra jogar. Você tem praticamente um Odin. Que é o olho do Toba. Pra você comprar. Tem que importar a josta do negócio. Você gasta praticamente... 1.300 reais o Pocket 3 Plus. 1.300 reais você consegue esse conjunto. E roda o negócio assim muito, muito melhor, cara. Você vai jogar Wii lindo. Vai jogar GameCube. Vai jogar PS2. Então assim... Já... Isso aí eu ia deixar pro final. Esses consoles chineses, a gente falou. É coisa de entusiasta. Gente que gosta de ver ali... Ah, parece um console. É legal de jogar e tal. Eu falo isso por experiência própria. Eu precisava do meu mini? Não, eu não precisava do meu mini. Comprei porque eu achei ele bonitinho. Porque eu quis. A gente sempre tenta achar justificativa. O GameStation. Cara, tem... Nossa, tem Hulk que nem abre no GBA. É uma porcaria isso. Mas eu acho ele legal. Acho legal. O jogo que roda nele. Eu acho bonito jogar nele. Sabe o que chama isso? Consumismo. E você pode ver que a... Ambernic. Né? Os consoles delas são mais caros. Não é só porque... Ah, tem uma construção melhor isso ou aquilo. É porque elas investem em marketing. Ela manda esses... Consoles chinês... Pra os youtubers... Vários youtubers aí. E elas não mandam pra youtuber... Que vai ser sincero. Que vai te falar... Vai ter um mas. Né? O console é assim, assim, mas... Né? Você tem um mas, ela... Ela nem manda mais. Ela para de mandar. Ela quer que você endelza os consoles dela. Negócio esses outros youtubers faz. Nossa, lançou um outro console da Ambernic. Só que agora é vertical. Agora é horizontal. Nossa senhora! Os caras fazem vídeo como se tivesse comprado o console de última geração. O PS5. E aí, né? A galera aí já tá querendo. Fica entusiasmada. Fica vendo esses vídeos. Ah, vou comprar. E compra. Sem necessidade. Igual ao que? Eu precisava ter um... Depois de ter um X18S, o Miomini? Precisava ter um Game Station? Não precisava. O que eu quero comprar, eu acho interessante o V90. Eu vou deixar pro final, eu vou falar de quais eu recomendo vocês comprarem. E se eu vou voltar a comprar, se eu não vou. Se eu trarei ou não trarei aqui. Porque igual eu falei, é comprado. Eu não ganho esses aparelhos pra fazer marketing. E eu não tô tirando a razão desses youtubers fazerem isso. Porque isso é trabalho. É a mesma coisa o cara na loja doméstica vendendo computador da Positivo. Entendeu? O cara tá ali pra ganhar a comissão dele. Tá ali pra ganhar o salário dele, o dinheiro dele. O cara no YouTube, ele tá ali pra poder fazer o marketing daquele produto. Pra ganhar a comissão. Porque ele ganha comissão. E não é pouca, galera. Porque se ele... Digamos que ele vende 100 ali. Ele ganha 40... É... Vamos colocar 10. Ele vende 10 no mês, galera. Provavelmente deve vender mais. É uma pessoa aí com 5 mil visualizações por vídeo. A gente tem que ir com 10 mil pra cima. Se cada vídeo ele vender 10, é 450 reais. Vamos dizer que no mínimo ele ganha 450 reais de comissão por console por mês. Claro que tem uns que dá menos, tem uns que dá mais. Sem contar que a empresa vai mandar pra ele o aparelho. Já vai ter um outro aparelho, ela vai mandar outro. Porque tá vendo que ele tá vendendo. Então, os youtubers que apresentam esses consoles, assim como tem outros produtos também, é mais vendedor. E é por isso que a galera fica pedindo pra eu comprar e trazer. Porque quando a gente compra, quando a gente não é comprado, a gente vai ser mais sincero. E eu mesmo, quando me mandam, eu falo a verdade. Eu já tive dois produtos recebidos aí, que eu falei a verdade e não se acham que quiser me mandar. Porque sempre tem um mais, galera. Nada é perfeito. Se você ver um vídeo aí de um tal aparelho independente, TV, monitor, placa de vídeo, isso aqui, sempre tem um mais. Ela não é 100% perfeita. Se você abriu e a pessoa falou que é 100% bom, é porque ela tá comprada. Então, já o que eu falei até aqui em resumo, pra jogar, vale mais a pena um smartphone. Só que a gente tá falando de smartphone independente. Porque o legal dos consoles é que a gente não utilizar o nosso. Porque a bateria vai pro saco, mano. Não tem jeito. Tem muita coisa. Rede social, não sei o que. Se você tem uma ideia, eu uso dois celulares. Eu jogo no X18S. Eu tenho o S9 Plus. Eu não jogo nele. Ele eu uso como câmera, rede social. Eu vejo a Netflix quando eu tô cozinhando alguma coisa. E tem um outro, um Xiaomi Redmi, que é pra WhatsApp. Que eu também não gosto de ficar usando ele. Às vezes a gente tá desligada. E telefone. Eu preciso mais do número de telefone por causa das verificações das minhas contas. Só isso. Então, se você vai gastar... Eu não gasto mais de mil reais num aparelho desse. O único que vale a pena gastar mais de mil reais é o Steam Deck. Que se eu tivesse dinheiro pra importar, eu importaria. É um console acima de mil reais que presta. É um console de mão que presta. Porque aquilo realmente roda as coisas que tem que rodar. Funciona como tem que funcionar. Não é esse Skyhaw aí, não. Os demais, como o Retroid Pocket, até o X8... Só o preço baixo que eu compraria. Eu não pago o preço cheio nisso. Mas você ainda toma imposto. Olha o valor que você vai pagar num trem chinês. Que roda pior do que um celular topo de linha antigo. E abaixo desses valores, eu compraria só por coleção. É coisa de consumismo mesmo. Sei como a gente é consumista. Se eu tivesse dinheiro agora, qual que eu compraria? O V90, que eu tô doido pra comprar ele já tem um tempo. Só que só uma vez ele chegou a 170, 180 reais. Agora ele tá na faixa 230, 240. E dos consoles mais baratos, mesmo eu não tendo, é o que eu recomendo. Pra você jogar até PS1. Mas você não vai achar nada nessa faixa de preço. Tão bom quanto o V90. Já fica a dica aí, né? Que o pessoal pergunta qual o console comprar. O outro acima dele, que eu compraria. Isso eu tô falando pra jogar, né? Só pra colecionar, apesar que também eu serve pros dois. É o V351. O RG351. Nossa, tanto nome dessa voz. Ele, eu acho ele bonito. Principalmente a cor madeira. Eu sei que, ah, não existe console da cor madeira. Isso aí foi coisa na época do Atari, né? Ô, coisa bonita. Mas é diferente. Eu comprei porque ele é diferente. É pra colecionar. Porque eu vou comprar um trem parecido com os outros. Ele também roda até PS1. E ele tem um analógico. Ele tá na faixa uns 400, 400 e pouco. Ele é interessante. Ele é um que eu compraria. Depois disso, é só o X18S Black. Que é abaixo de mil reais. Mais robusto ali, né? Dos outros consoles. Até a mesma configuração de ardo do... Apesar de ser diferente, né? De Flip. De Slide. Não sei o nome de pessoal. De Slide, não. De Slide é o de puxar pra cima. O pessoal chama de... Tanta coisa. Eu não pagaria no Retroid Box 3 mais 400 só por causa da ergonomia diferente. 400 reais, cara. Só por causa... Ah, eu vou jogar 400 reais. Vale? Você paga 400 reais a mais? E aí, se você acha que vale, beleza, né? Mas 1.300 eu compro um Switch, mano. Se eu compro um Nintendo Switch, compro um trem que... Que é... Original. Que não vai desvalorizar. Porque o que acontece... Muitas das vezes eu tenho vontade de passar o meu X18S pra frente. Porque é um aparelho que vai desvalorizar. Esses aparelhos chineses desvalorizam. É normal. Normal do Android. O smartphone já acontece isso. Já um console... Tipo, você pega... Eu tenho ali o PSP. Ele vai baixar mais preço. A tendência dele é só aumentar o valor. O Nintendo DS é a mesma coisa. Se você pegar um PS Vita, a mesma coisa. A tendência é só o valor ficar... Ele fica mais caro. Porque não é mais fabricado. Aí, paga 1.300 no trem chinesão lá. Pra daqui 3 anos desvalorizar. Roda pior do que um aparelho top de linha smartphone antigo. Você pega até um Snapdragon 835. Até um... Hoje, intermediário. Acho que o Snapdragon 730 é um pouco melhor que esse processador desse X18S. Que é o Pocket. E ressalta. Então, não estou falando de você usar o celular pra tudo. Você tem um celular exclusivo pra jogo. Sem contar que você vai ter um controle muito mais confortável. Principalmente, você pega um Rays Kit. Rays Kit. Nossa. O negócio é... Dá uma experimentada. Ele encaixa na sua mão perfeitamente. É um tipo... Você vai ter horas de jogatina sem ter incômodo. Dor nos dedos. Então, mais ou menos, já respondi a última pergunta. Mas vou deixar mais detalhado. Eu não comprei ainda o V90. Porque eu estou investindo no meu computador. No meu Cetope. O que eu uso pra trabalhar aqui. Não que eu preciso disso tudo pra trabalhar. Mas eu quero deixar ele preparado. Porque eu quero ficar, pelo menos, uns dois anos sem mexer. Então, vocês podem ver. Eu já troquei o processador. Eu coloquei uma placa de vídeo legal. Arranjei, então, um gabinete. Agora eu estou em busca de um monitor. Provavelmente vai ficar faltando só um SSD de 1TB. Que aí já não é coisa pra trabalho. É pra jogo mesmo. E mais uns 16GB de RAM. Que aí sim eu fico com folga de dois anos pra fazer investimento em outras coisas. Principalmente nas coisas que tem dentro da minha casa, né? Eu tenho que dar uma reforma aqui. E como eu compro tudo à vista. Eu pego junto o dinheiro do YouTube. E compro à vista. É por isso que eu não compro ao V90. Porque senão eu compro no cartão. Eu não uso cartão mais, galera. Essa ilusão de você gastar algo que não tem. Eu já caí nisso. Já quase fundei. Quase perdi casa. Por causa de cheque especial. Cartão não dá tanto problema assim. Mas é tipo... Hoje em dia ou eu tenho dinheiro ou não tenho. Graças a Deus. Por causa disso eu não tenho dívida nenhuma. A não ser as mensais mesmo. Minhas necessidades. E consigo juntar o dinheiro pra ir comprando minhas coisas. Então, depois desse mês de janeiro. Aí sim eu devo pegar um V90. Ou um 351. Pra trazer aqui pro canal. E também pra voltar a colecionar. O X18S eu vou manter ele um pouco. Só pra trazer conteúdo aqui. Eu já falei que talvez eu troque ele no PS Vita. Porque a tendência agora dele é só desvalorizar. E pelo processador dele não ser tão bom. A emulação dele não é perfeita. Por exemplo, tem jogo no Dreamcast. Que eu vou trazer depois pra vocês mostrar isso. Que se eu não coloco na resolução mais baixa. Ele dá uma travada. Emulador de N64. As vezes funciona bem no emulador. As vezes funciona bem no outro. É coisa do Android mesmo. Mas que geralmente isso não ocorre se você tem um aparelho com hardware melhor. Então eu vou deixando o vídeo por aqui. Pode deixar suas críticas embaixo. Deixa aí se você tem um portátil. Se você tem vontade de ter um. Por que você comprou. Por que não comprou. Eu acho legal. A galera vai comentando. A gente vai aprendendo bastante coisa aí. Com o comentário da turma. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E fui meus guerreiros.